Quero imagem do visitante inusitado, por favor. Olha lá, ó. Eita trem danado, tava com fome. Chegou lá, pediu um enroladinho de queijo. Olha, e ainda jogou com medo. Claro que tava com medo, né? Enroladinho de formiga, né, Dudu? Que gosta de formigo tamanduá. O cliente inusitado entrou numa lanchonete, isso, lá na minha querida região noroeste. Quem tá lá pra saber dessa história, se ele queria lanche, se ele pagou no Pix, se ele não pagou, é a minha querida Jaqueline Mendonça, que chega nesta sexta-feira, agora no Cidade Alerta. Como é que foi essa história, Jaque? Boa noite. Boa noite, Branquinho. Boa noite, amigos de casa. Como é que tá essa história? Tá pra mais de metro, meu amigo. Tá todo mundo querendo saber dessa história, porque é o que rola aqui no Recanto Bosque. Pois bem, a panificadora, cheguei aqui, né, já vasculhei tudo aqui, foi o ponto final da história, viu? Ele vem aqui por essa avenida aqui, por sinal, esperou os carros passarem, já aproveita pra dizer que tem duas escolas aqui, não tem sinalização, viu? Não tem faixa de pedestre, e o tamanduá com dificuldade pra atravessar, não tinha uma faixa, mas aí ele esperou os carros passarem, e aí ele veio devagarzinho, foi na casa da vizinha lá, aí os meninos pensaram assim, ah, deve tá indo pra escola, né, tem uma escola infantil aqui, mas ele não queria estudar não. Aí ele foi pra casa da vizinha, aí a casa da vizinha não achou comida, aí ele falou, ah, os meninos estavam pensando que ele ia pra escola, mas antes de ir pra escola, ele foi fazer um lanche aqui na panificadora do Bruno, da Elaine, do Vitinho, aí o que aconteceu aqui? O bichinho chegou aqui e falou assim, o que será que ele quer comer? Você come formiga, deve ser bolo formigueiro. Aí antes de dar o bolo formigueiro, deram pão de queijo e não quis comer não, aí deram bolo formigueiro, mas também não queria não. Não, não quis não. E vem cá, e como é que foi essa visita aqui hoje, Bruno? Ah, foi tranquila, né, a gente ficou assim meio com medo, né, no começo, mas ele era bem tranquilo, bem calmo, a gente atendeu ele bem, cuidamos dele, depois ele foi. Mas ele veio aqui dentro, ó, bem aqui nesse cantinho aqui, Vitinho, vem cá, Vitinho. Aí o Vitinho falou assim que ele chegou aqui, o que você achou que ele queria aqui nesse ponto? Coca-Cola. Era? Misericórdia. Chegou aqui, teve diálogo, Elaine? Teve, ele falou assim, moça, cadê o bolo formigueiro? Vim comer um bolo formigueiro, tomar um café. Aí eu falei, ixi, hoje não tem um bolo formigueiro, vou te dar um pão de queijo. Aí ele desceu, falou, não, pão de queijo eu não quero não, vou procurar em outro lugar. Pegou, desceu, saiu aqui e foi subir na rua. Foi vocês que ligaram pro bombeiro, né? Foi, foi a gente que ligou, meu esposo ligou. Aí ele falou, ó, tem que acompanhar em tempo real. Aí meu esposo falou, agora no momento, não dá pra gente acompanhar, porque o movimento aqui agora é grande, né? Aí pegou e o pessoal foi seguindo ele e esse outro pessoal, parece que falou com o bombeiro, os meninos, né, da escola. E aí eles conseguiram cercar ele, ele entrou na padaria ali em cima também, ficou um tempinho lá, depois ele saiu. Mas tava com fome, hein? Tava. Aí eles cercaram ele até, foi o bombeiro, não sei se não me engano, foi o Ibama que chegou pra pegar ele. Todo mundo cuidou dele? Todo mundo, todo mundo. Ele é muito tranquilo, muito, muito... Manso. Manso, manso. O Vitinho, inclusive, passou a mão no rabo dele, Vitinho. E você não teve medo? Não, porque eu já passei num lado zoológico, né? Ah, e vem cá, e qual que foi o assunto na escola hoje? Do tamanduá. Inclusive até uma disciplina lá falou sobre o tamanduá. É. Ele é um tamanduá brasileiro, é um bandeira. Tamanduá bandeira. É, você viu isso na escola hoje? Aham. E aí já sabe tudo do tamanduá? Mais ou menos. Mais ou menos. Bruno, que visita foi essa, Bruno? Explica pra gente. Aqui tem alguma mata aqui por perto? É, aqui no Briz da Mata, né? O setor lá embaixo, mais ou menos um quilômetro tem sim, tem mata. E lá tem tamanduá? A gente nunca viu. Esse pode até fugir de alguém, não? Às vezes. Pois é. Aí o bombeiro pegou ele aqui, os bombeiros pegaram ele e levaram ele pra uma reserva, pra ele ficar bonitinho, né? Tem que tomar cuidado que a reserva se for no meio da rodovia, porque a gente sabe o que acontece com os tamanduá na rodovia. Mas esse é assunto pra outro momento. Mas aqui ele foi bem tratado? Muito bem tratado. Só não quis comer, né? Não, ele não quis comer. Exigente, como eu diria o povo aí na Record. Exigente. Pão de queijo ele não queria, não. Ele queria bolo formigueiro. Mas também você que rejeitou o bolo formigueiro. É. Queria formiga. Queria formiga mesmo. O tamanduá come duas mil formigas por dia. Você teria aí? Não, formiga não. Formiga não. Mas não dá formiga nem na sua açúcar lá? Na açúcar, não. Juntasse duas mil e dez pra esse menino custoso, viu, Branquinho? A hora dez tá lá na reserva. Que Deus abençoe a vidinha dele lá, né, tadinho? Ó, agora o povo tá aqui, ó. É festa que esse povo quer. Todo mundo. Você viu o tamanduá? Vi. Você tá lá na porta de sua casa? Eu tava saindo pro serviço e eu vi. E aí você não conseguiu sair? Agora ali, ó. Não, quando... Rodou aqui tudo. Rodou. Rodou. E eu fiquei sabendo também que você falou assim, quem que tá segurando a minha porta aí? Quer sair? Eu não sabia o que que era. Eu perguntei pra senhora, o que que é isso? Que bicho é esse? Ela falou, ó, o tamanduá. Eu disse, não sei o que é isso. Nunca tinha visto tamanduá? Nunca tinha visto. Pessoalmente não, né? Então você... Muito grande. Enorme. Enorme? É, muito grande. E aí, então ele tava lá, estrovando, você ia pro serviço? É. Aí eu fui pra casa dela aqui, né, e ele veio pra porta dela também. O jeito que eu tava indo, ele tava indo. Foi pra sua casa também? Foi aqui. Foi bem aqui. Eu gravei o vídeo. Não, vou fazer uma reportagem, vou mostrar o seu vídeo pro pessoal que não viu ver. E vem cá, que surpresa, hein? Horrível, né? Horrível? É. Porque você não sabe o que que ele faz, né? Então. Não tem o conhecimento dele. Aparentemente ele era bem massinho. Bem massinho. Mas ninguém fez mal pra ele, né? Não, todo mundo ficou... Protegendo ele. Protegendo ele, deixando ele andar. A meninada fez uma festa, né? Ô. Não. Todo mundo gravando. Não, todo mundo gravando, mas tava tudo entrando pra escola, não tava vendo. Ah, é com medo desses meninos aí. O quê? As professoras tudo ficou ali, filmando ele. Eita, nóis. Um pouco tava com medo, Branca. Que outro povo tava querendo tirar foto, não querendo passar a mão no bichinho. Tava com medo também, viu? Acho que tava com medo, Vitinho. É. É? Você ficou com medo? Não, eu passei a mão nele. Ah, ele passou. É, viu? Tá doido. No Tamanduá, né? Isso é outro assunto. Eita, coisa boa. Valeu, Jaqueline Mendonça. Que bom que deu tudo certo aí no Tamanduá, que queria lanchar. Eu não sei se ele pagou no Pix. Acho que não, né? Foi cortesia da casa aí. Valeu, Jaqueline. Manda um abraço aí pro pessoal do Recanto do Bosque e toda a região noroeste. Valeu, minha irmã. Valeu, minha irmã.